Larguem! Os jovens vão largar! Passa-me, cara! Ai, com força! Olha só, se eu quero parar, deixa lá! Oh, não! Não vai vir! Ah, tá? Oh, oh! Então, tem que ser que se lavar a força de um pulso! Eu não sei nem um pulso, meu! Acalma! Eu não sei nem um pulso, meu! Ah, tá? Ah, tá? Eu espero que ele seja um pulso! Marcelo! Te voltas a meter o nosso caminho e levas outra sombra! E aí Tchau! 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 E o justo quanto a escala vai ter? Não, não. Não importam-se de ajudarem. Importamos. Ah é? Então fica já a saber que eu não ponho o teu pratinho na mesa. Chato. Deve estar a comer com o meu palhinho, é o Diogo. Vocês estão a falar de um Diogo? De que? Desculpa, eu ouvi-te falar de um Diogo. Ouviste mal. Eu estava a dizer que foi um dia longo. O primeiro dia de aulas é sempre assim, já não estamos habituados. Então ajudam a pôr a mesa ou não? Não. Vão lá, ajudem a pôr a mesa. Olha, já não gostei da nossa ajuda, a mesa está posta. O que é o jantar? Massa com atum. Outra vez? Eu pensei que gostavam. Quer dizer mãe, eu até gosto, não é? Só que esta semana já comemos atum três vezes. É o que temos. Eu prometo que amanhã faço outra coisa. O Diogo disse-me desmaiou. Até logo. Não venham tarde. Amanhã é dia de escola. Nós sabemos. Eu quero-vos em casa antes da meia-noite. Sim, sim. Luna, estou a falar a sério. Juízo. E tu? Não vais ter um bocadinho com os teus amigos? Não combinamos nada. Mas se calhar vou lhes ligar. Fazes-me. Esta cena está cheia de chameleões, cremes, perfumes. Ah, nós também temos umas cenas boas, uns anéis, uns fios. Olha lá. Mostra. Achas que isto é prata? Parece. É para o meu só ter roupa suja. Então vê se é de marca? Se for de marca podemos ganhar uma guita. Tu deixa lá isso. Vê lá o que é que a mala lá tem dentro. Uma roupa. Ou um livro. A corredora é que ela é móvel. E onde é que vamos vender estas cenas? Olha, vamos à feira balada. Não é preciso licença, estou vendo a minha feira. É, Pia, é à vontade. A balada chega lá no incidinho de manhã. Depois temos tudo isto. Já há a ver televisão, uma hora destas? Já, qual é o problema? Achem isso? Não suporto ouvir música tão cedo. Então dá para os ouvidos. Então! Precisamos ter uma conversa séria. Primeiro liga-se televisão. Foram vocês bater no Diogo, não foram? Claro que foram eles, mãe. É que propósito é que nós íamos bater no teu querido amiguinho. Não sei, diz-me tu. Não percebes que o Betinho está a mentir? Ele quer pôr-te contra nós. Já, é isso. Eu conheço-os bem. Se conhecestes nem devias dizer estas coisas. Nós somos teus irmãos, devias ficar do nosso lado. Mas como é que eu posso ficar do vosso lado se vocês comportam como uns putos parvos? Vamos. Bora passar. É sempre assim. Quando a conversa não vos agrada, viram costas e fogem. Olha, eu não fujo de nada nem de ninguém. Se o teu amiguinho tem algum problema connosco, ele que diga na cara. O que é que se passa? Porquê que estão nos gritos? Tchau! Não é nada, mãe. Vamos tomar o pequeno almoço. Muito bem, estás à frente às testes. Sim, sim, sim. Tu tem visto o que te ensina? Já! Eu vou contar, pela terceira vez que me ensina. Carlos? Tu não devias estar na escola? É a última vez que eu te pergunto, Carlos. Onde é que foste arranjar esse dinheiro? Não é meu, não é duro? Eu ia ler umas cenas à Feira da Lara. Umas cenas? Sim, umas cenas velhas lá da instituição. Eu pensei que as vossas roupas da instituição passassem de uns para os outros. Há umas que sim, mas quando ficam muito velhas, nós vendemos para fazer alguns trocos. E tu, porquê que não estás na escola? Então, tive um furo e vim dar uma ajuda ao Bruno. Não foi? Claro, por isso é que conseguimos tanto dinheiro. Pois. Mas agora eu tenho de ir andando, mãe. É que eu vou ter aulas agora, sim. Vai, vai, eu também tenho de ir ali ao café, estão a precisar de uma empregada. Então vá, despacha-te. Antes que alguém chegue primeiro. Portem-se bem. Juízo. Ovo lá, meu. Se és que tiveste o furo, mas sabes que a tua mãe podes descobrir que faltaste às aulas. Tá. Como? Dã! Se ela for ver a tua ficha na net. E achas que a minha mãe vai à net. Ela não é legal como todo o conselho. Puto, puto. Quer dizer, é capaz de conseguir. Mas ela não vai. Não vai! Não fiques assim, Felipe. Não imagina-se o susto que eu apanhei quando vejo a mãe ali à minha frente. Ela desconfiou de alguma cena? Não. E o Bruno demos a volta à situação. Já viste se ela descobre a verdade? Estávamos tramados. Olha, se não descobrir naquela altura quando me viu com o dinheiro na mão, também já não vai descobrir. Temos de ter a cuidado com a Vera. Porquê? Nem imaginas a cena que ela fez na escola por causa da coça que demos ao Diogo. O quê? Ela já tem a certeza? Mais ou menos. Olha, que se lixo. Ela pode mandar umas bocas, mas também não vai fazer nada para nos tramar. Já sabes o que é que vais fazer com o teu par do dinheiro? Ainda não. Estou a pensar comprar um telemóvel novo. Então quando fizesse comprar, depois dizes-me para eu te dar a tua parte. Porquê que não posso ficar já com ela? Porque não! Venham para a mesa. O que é que se passa? Nada. Então venham para a mesa. Compouco queira apanhar outra vez. Melhor esconderes o dinheiro no outro sítio. A mãe evita mexer aí e pode desconfiar de alguma cena. Melhor, tens razão. É melhor guardar isto no sítio mais seguro. Ainda bem que estamos aqui todos. Temos de ter uma conversa séria. Quem conta tudo à mãe sou eu. Tu? Sim, se tem a ver comigo é justo ter eu a contar, não achas? Tudo bem. O que é que se passa? Vocês estão-me a deixar aflita. Não tens razões para isso, mãe. Bem pelo contrário. O que a Vera te queria contar é que hoje fiz um teste formativo e teria a melhor nota da turma. Um teste assim no segundo dia de aulas? Sim, era para avaliar os conhecimentos do ano passado. Porquê que não contas a verdade? Pá, cala-te. Mas o que é que se passa? Eu não estou a perceber nada. Ô mãe, não te está a mentir. Eu não ia falar de teste nenhum. Até porque não houve teste. E tu vai lá se calas essa boca. Porquê? Vais-me bater como tens feito aos outros na escola? Bater? Mas bater em quem? O que é que se passou, Vera? Ô mãe, o Nuno só tem armado confusão desde que as aulas começaram. O pior de tudo é que deu uma tarefa de Diogo e deixou-os estendido no chão. O pior de tudo é que deu uma tarefa de Diogo.